Vamos Do tamanho de um país Juntos chegaremos no Brasil brasileiro Aonde a gente possa ser feliz Juntos chegaremos lá, fé no Brasil Com a vida juntos chegaremos lá Juntos chegaremos lá, fé no Brasil Com a vida juntos chegaremos lá Juntos chegaremos lá, fé no Brasil Com a vida juntos chegaremos lá Juntos chegaremos lá, fé no Brasil Com a vida juntos chegaremos lá